Pega, pega, pega a referência, mas não copia a porra É o R da Norte original, só 20 autenticado Quando eu fumo verde, eu viro japonesa Olho pequenininho, eu sinto com delicadeza Mas quando tu empurra, tu maceta minha buceta Ele matacra a buceta, ele matacra a buceta Fogo comendo a dor de chata que me maceta na treta Fogo comendo a dor de chata que me maceta na treta Fogo comendo a dor de chata que me maceta na treta Ele matacra a buceta, matacra a buceta Fogo comendo a dor de chata que me maceta na treta Pode comigo, Japinha, pode comigo, Japinha Seu olho é pequeno igual a tua bucetinha Pode comigo, Japinha, pode comigo, Japinha Seu olho é pequeno igual a tua bucetinha Seu olho é pequeno igual a tua bucetinha Pequeno fótico, fico de afim Mas eu cometo com delicadeza, tu empurra na minha buceta Mas eu to fodendo com rindo, os faixa preto Mas eu cometo com delicadeza, tu empurra na minha buceta Você pede com delicadeza, só que toma porradão na buceta, piranha Pede com delicadeza, só que toma porrada na buceta piranha Pode vir sem medo, pai, que te leva pra bar De hoje tu joga, 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 joga De hoje tu joga, pra buceta eu taco Meu pau com vontade, hoje tu joga Pra buceta eu taco, meu pau com vontade Hoje tu joga, 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 joga Com vontade, pode, pode vir sem medo Pai que te leva pra bar De hoje tu joga, pra buceta eu taco Meu pau com vontade, pode, pode comigo, Japinha Pode, pode comigo, Japinha Seu olho é pequeno, igual a tua bucetinha Pode comigo, Japinha Pode, pode comigo, Japinha Seu olho é pequeno, igual a tua bucetinha Seu olho é pequeno, igual a tua bucetinha Seu olho é pequeno, pode, pode comigo, Japinha Pega, pega, pega a referência, mas não copia, porra É o R da Norte original Não, só beat autenticado Só beat autenticado Beat autenticado Só, só, só beat autenticado E aí, é a central dos baile, pô Obrigado meu prefeito, liberou a putaria